Oi, seus lindos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, me chamo Ju Black e aqui a gente fala de vários assuntos, principalmente beleza e cabelo crespo. O vídeo de hoje, na verdade, é pra justificar uma ação com vocês. Eu sei que eu, junto com Beleza Natural, convencemos grande maioria de que essa versão aqui era a minha versão. Eu não sei pra ser ruiva, eu não sei pra ser curta, eu sei. E por isso eu tô vindo aqui explicar que talvez a gente esteja de mudança. Por quê? Eu cortei meu cabelo porque eu tava passando pelo Big Shop. Pra quem não sabe, é o BC. Eu usava química, eu pra dizer química, eu fiquei com duas texturas. Um rolê muito louco que temos um vídeo explicando, eu vou deixar o vídeo por aqui. E então, eu passei por esse momento de transição e eu falei, ah, eu quero cortar, já queria mudar, mudei. Mas a minha intenção não era ter o cabelo curto pra sempre. Estou gostando? Muito. Mas pensei, vou deixar crescer. Pensando nisso, eu e Beleza Natural nos unimos e mais uma galera aí muito boa. E falamos, vamos então pensar, né, nesse crescimento. E junto vem um lançamento do BN sinistro, que se chama Fortalece e Cresce. Tá focando? Não sei se tá focando. Acho que a luz tá dando uma estourada, talvez. Enfim, Fortalece e Cresce é um tônico perfeito. Esse tônico, ele é de uso diário. Mas ele vem acompanhado com um programa chamado Passaporte Meu Cabelão. É um programa do BN, no qual você compra esse passaporte, que são três meses de tratamento pra uma beleza natural, uma vez ao mês. E esse tratamento, ele é feito lá. Você usa o tônico, você usa máscara, shampoo, condicionador, pra fortalecer seu cabelo e ajudar ele a crescer. E com esse tratamento, você ganha esse kit. Que são, né, os tônicos. Ele é incrível. Por quê? Você vai fazer o processo no Beleza Natural. E pós esse processo, todos os dias, você vai aplicar esse tônico em casa. Somente assim, com essa aplicação religiosamente, você vai conseguir tudo o que promete. Eu fiz o processo, Fortaleza e Cresce, do Passaporte Meu Cabelão, Nubank. E tem o Reels no meu Instagram, que eu vou deixar aqui o arroba. E vou deixar também aqui embaixo, vou deixar o link desse Reels. Que aí vocês clicam lá pra ver como que funciona todo esse processo. Eu vou tentar deixar algumas imagens aqui, mas se não der, vão lá assistir. E esse processo, ele é incrível. Meu cabelo seu de lá, perfeito. Mas como que aqui é tudo a via de mão dupla, não adianta você ir no Instituto só uma vez ao mês. Claro que esse processo dá um boom. Mas você precisa ter uma adotação em casa, ter o seu cuidado, ter o seu cronograma, sua retina de cuidado. Então, esse tônico, esses três aqui, é exatamente pra você continuar esse processo diário. O tônico, ele é seguro, ele é comprovado que vai aumentar o seu crescimento em até 16cm ao ano. Sabe o que é 16cm ao ano, gente? Porque pra mim é muita coisa. Meu cabelo é crespo, então ele demora mais a crescer. A gente não enxerga esse crescimento pelo fator encolhimento, por várias razões. Então, 16cm ao ano é muita coisa. Tipo, muita coisa. E acompanhado lá com o passaporte do meu cabelão, o seu cabelo fica 38% mais forte e 12% mais encorpado. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente foca muito em Ah, meu cabelo tá crescendo, tá crescendo. Mas o cabelo tem que estar forte, porque senão ele cresce e ele quebra. E ele tem que estar encorpado, porque tem cabelo. Que tem um processo, ele fica mais ralo, por várias razões. Temos aí, Covid, né? Que deu uma queda capilar aleatória. Temos alopecia, tanto de tração, que é aquela aqui na frente, que eu também tenho um pouco. Como areata. É areata ou areata? Quanto a areata, que é a que eu tenho aqui no meio. Vocês estão vendo? Que foi causada por ansiedade e vários outros fatores. Mas, enfim, qualquer tipo de queda, volume, ou mesmo do crescimento capilar, o tônico resolve, na verdade, o processo completo. Que é o pressaporte do meu cabelão. Eu tô frisando esses nomes pra quando vocês forem no instituto, vocês usarem. Por quê? Temos cupons de desconto, então é claro que vocês vão no instituto. É só usar o Ju10, que você ganha 10% off. Em qualquer produto e serviço no instituto, e em qualquer produto no site. Então, assim, eu já tô muito ansiosa. Eu fiz o retoque, mas olha como já estamos. Meu cabelo, ele tá crescendo muito rápido, eu tava até brincando, que eu já tô perdendo o corte. E eu não quero cortar de novo, então, assim, vai vir o cabelão, ele vem. E é isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina, com o tônico, como que tá sendo, como que eu tô aplicando. Serão alguns dias, eu ainda não determinei, porque depende aí também da minha rotina, depende dos prazos. Então, é só um vídeo pra explicar pra vocês como que vai funcionar e... Bora, bora. Dia 1, começando com o pé direito. Eu vou mostrar pra vocês, basicamente, como que eu aplico. No meu Instagram, que vai ficar aqui, é arrobaeujublek. Tem um rio, do BN, as meninas aplicando lá, como que funciona. Mas, em casa, a gente aplicando é um pouco diferente, né? Porque a gente não consegue ter a visão. E, basicamente, eu já expliquei, mas eu vou falar de novo. Quando você faz o pacote, você tem direito, né, a uma vez ao mês ir no BN fazer todo o processo. Mas, você ganha esse kit, bem bonitinho, pra você continuar esse processo em casa. Então, esse tônico é pra usar diariamente. E só usando diariamente que todo o processo vai ser concluído. Então, assim, parte de você também. Então, não adianta. Você, ah, mas meu cabelo não cresce. Se você não passar, não vai, né, lindo? Não vai? Então, vamos lá. Ele vem lacradinho, pra não vazar. Então, você pode botar na bolsa, em qualquer lugar, fica à vontade. E você, basicamente, vai levar pra frente. E é isso. Então, sempre guarda assim, pra não dar ruim, galera. Né, a gente não quer dação esposa. Aqui tá falando que o tônico montalagem se cresce, promove o crescimento mais rápido, mais forte e mais saudável do fio. É comprovado, 16 centímetros em um ano. Mas isso, como eu falei, depende de você usar todos os dias. Então, o meu ritual é, de manhã, eu saio de casa, antes de fazer qualquer coisa, eu aplico. Que aí eu não esqueço. Isso é bom. Isso é muito importante. O tônico estimula o crescimento dos fios, dando mais força, resistência, densidade. Enfim, tudo isso eu já falei. Então, bom uma aplicação pra não falar tanto, né? O meu cabelo, ele é curto. Deixa eu tentar aplicar assim. Acho que vai ser mais fácil. O meu cabelo, ele é curto. Então, eu consigo visualizar mais. O que que eu faço? Eu aplico aqui, ó, do meio. E vou abrindo. Tá vendo? Apliquei. E vou massageando, porque é necessário essa massagem. Pra que funcione na minha circulação aqui. E eu vou abrindo mais. Pra que entre em todo o cabelo, não fique só em uma parte. E isso por todo o cabelo. E eu não sei vocês, mas eu sinto o meu couro cabelo tudo muito mais refrescante, assim. É, tá bom. Comenta aqui se vocês já testaram o que que vocês sentiram. Eu consigo notar exatamente aonde tem tônico e aonde ainda não tem. Porque eu sinto muita diferença. Agora eu vou repartindo pra frente. Essa parte aqui toda eu já apliquei. E agora eu vou repartindo em linha. Que aí fica mais fácil. Pronto, o controle mesmo. Já aplico em tudo e venho massageando. Gente, é isso. O cabelo tá todo com tônico. Ele não precisa de enxágua. É bom frisar, então não precisa. Como que é todos os dias? Não teria como lavar o cabelo todos os dias, né? Não é humanamente possível. No meu caso, ele é necessário. Então é isso. Não enxarca o cabelo. Você não nota nenhuma diferença, nenhum peso. É mesmo a função de massagear pra que penetre e aja aí no seu couro cabeludo. Então agora eu vou sair, que eu tenho compromisso hoje. Mostro pra vocês como que vai estar meu cabelo, como que eu vou fazer, como que vai ser o procedimento. E vai ser aí, durante uns dias, juntinhos. Já volto. Oi, seus lindos, tudo bem? Tô aqui no segundo dia. Ontem eu peguei chuva, eu dei uma revitalizada aqui no meu cabelo. Só por alto mesmo, pra dar uma definição de volta. E tô aqui com o meu tônico, Fortalece e Cresce. Porque o uso dele tem que ser diário, galera. Só frisando isso. Pra fazer o seguinte, que tudo se cumpre uns 16cm por ano, o uso tem que ser diário. Então assim, toda manhã eu tô aplicando. Vamos lá. Aqui no meio, onde tem cabelo branco, foi onde eu tive a lompecia. Então é uma área que eu concentro muito, é uma área que eu foco muito em passar. Para terminar, tipo, já tá crescendo bastante. A gente vê mais fio branco do que a área aberta, né? Tipo, sem cabelo. Mas ainda assim, esses fios, ele nasce de outra textura. Então eu tô ajudando ele a crescer, pra que ele volte à textura normal. Gente, é isso. Passei, apliquei em todo o cabelo. Não precisa de inchado. É bom frisar algumas coisas, porque sempre fica essas dúvidas. Não precisa, agora ele vai agir aqui, enquanto eu vou malhar. Tá indo. Beijo e até amanhã. Tchau. Oi. Gente, hoje é o último dia que eu vou compartilhar com vocês os meus cuidados. E eu desejo sempre puxar uma rotina diferente. E a rotina de hoje vai ser pós-lavagem. Eu acabei de lavar meu cabelo, eu lavei, hidratei, fiz todo o cronograma. E agora eu vou aplicar. Por quê? Como eu já falei, ele é sem inchado. Então, basicamente, você pode usar todos os dias, em qualquer momento da sua vida. É só você usar diariamente aí, ó, religiosamente. Pra que funcione tudo que o produto promete, né? Porque também não vamos querer um milagre. Então é isso. Eu tô com o cabelo lavado, ele tá sem creme, tá sem nada. E antes de finalizar, eu aplico o tônico pra penetrar bem na raiz. Da mesma forma, você separa, você vai aplicando. E vai fazendo assim, ó, massageando pra ativar a circulação. Então é isso. Não tem muito mistério. Vou aplicar e já volto pra falar com vocês. Pera aí. Apliquei em todo o cabelo. Agora é deixar agir, não tem muito o que fazer. É basicamente, já tá aqui, ó, fortalecendo. O que é que eu tenho notado desde que eu comecei a usar? Eu tô usando já tem mais de um mês. Eu anotei pra mostrar a diferença, porque sim, eu faço tempo. Eu tenho notado que o meu cabelo tem crescido muito mais rápido. E eu noto isso porque retoque, né? Olha aqui. Vocês estão vendo que já tá bem pretinho? E eu retoquei meu cabelo, tem menos de um mês. Então assim, é um crescimento que normalmente eu não tenho. E outra coisa que eu tenho notado, tipo, muito, é a nalopécia. Quando eu retoco, eu também retoco a alopécia. E ela não fica no mesmo tom, porque é branco, né? Cresce branco. Mas fica pigmentado. E olha aqui. Essa parte aqui branca, são cabelos novos. E vai crescendo muito mais. Eu tô notando que tá encorpando mais. Eu tinha ainda um buraco que agora já tá cobrindo. E isso foi depois de eu aplicar o produto. É claro que eu tô cuidando da ansiedade. Tem toda uma questão. Então existe um outro cuidado. Mas ainda assim, eu precisava de algum estimulante que me ajudasse nesse crescimento. Então tudo pra mim. Fora que quando você vai no instituto, na parte do passaporte do meu cabelão, tem shampoo, condicionador, máscara. E você nota que o seu cabelo sai de lá assim, ó. Incrível. Então é isso. O passaporte tem o cuidado do instituto uma vez ao mês, durante três meses. E você ainda recebe o Fortaleza Igreja pra fazer em casa o tônico, pra você continuar esse cuidado. Então agora eu tô mostrando o meu cuidado em casa. Mas no Rio tem os meus cuidados no salão. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, o link dele. Então vão lá assistir. E todos os produtos do Beleza Natural e todos os serviços em qualquer instituto tem desconto usando o meu cupom, que é JU10. Esse desconto é válido no instituto pra qualquer produto e serviço e no site pra qualquer produto. É só você chegar no caixa e escreveu JU10. Ou você chegar no site, na parte do cupom de desconto, você colocar JU10, que você ganha 10% off. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como que funciona a aplicação, qualquer coisa, comenta aqui que eu vou responder. Porque sim, eu estou apaixonada. E já quero que já dê o prazo pra que eu vá lá fazer o passo no salão. Porque sim, eu tenho que respeitar o prazo, não entendo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixo o like de vocês. E até a próxima. Tchau.